Usar ou não usar a máscara? Mesmo com a liberação, em ambientes abertos, a decisão depende de cada um. Mas apesar dos recentes anúncios, o equipamento segue como item fundamental na proteção ao coronavírus. Ela funciona de duas formas. Uma, protegendo a pessoa que está usando, por filtrar partículas contendo vírus que seriam inaladas. E a segunda forma, diminuindo a quantidade de partículas que alguém, por exemplo, que está infectado e está usando a máscara, emite ao falar, ao respirar. A obrigatoriedade do uso de máscara caiu devido à melhora nos indicadores de contaminação e ao avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19. O ambiente aberto, ao ar livre, oferece bem menos risco do que um ambiente fechado. Em que há pouca circulação de ar e as partículas que ficam suspensas no ar, levando o vírus, acabam se concentrando muito. No ambiente, ao ar livre, isso se dispersa. Mas existem algumas situações, mesmo ao ar livre, em que é recomendado você usar a máscara. Vou pegar algum exemplo. Quando você se aglomera, por exemplo, em uma parada de ônibus, num comércio de rua aberto, em que vai ter uma grande população, aí são situações que você vai ter muita proximidade com muita gente. Recomendo-se manter, levar a máscara, chega nesse momento e coloca o ar livre. Desde a última sexta-feira, os moradores de Porto Alegre não precisam mais usar máscaras em ambientes abertos. Uma decisão semelhante foi anunciada nesta semana pelo governo do Rio Grande do Sul. A liberação é válida para todos os públicos, mas alguns grupos específicos precisam ter um maior cuidado. Idosos, pessoas não vacinadas, pelo motivo que for, pessoas passando por tratamento oncológico, pessoas imunossuprimidas, pessoas que fazem ou são pessoas advindas de transplantes, pessoas com comorbidades crônicas, ou seja, aquelas doenças cardiovasculares ou doenças do organismo, assim, que tem que fazer um tratamento com medicações a longo prazo. Doenças hepáticas, doenças do coração, doenças dos rins, doenças inflamatórias, de uma maneira geral. Com mais de dois anos de pandemia, algumas pessoas não aguentam mais e aproveitaram essa liberação para descartar completamente a máscara. Só que não gostar não pode ser um argumento suficiente para que isso, de fato, aconteça. Não gosto de desacinto de segurança, vou ser bem sincera. Nós mulheres, metade aqui da população é extremamente desconfortável, né, no peito, enfim. A gente precisa usar para a nossa segurança. Vai prevenir que você sofre um acidente? Não vai. Agora, se você sofrer um acidente, o cinto de segurança vai te proteger, vai proteger a tua vida. Eu acho que é o mesmo esquema da máfia. Pode ser bem chatinha às vezes, é desconfortável, mas eu acho que você tem que pensar nisso. Não, mas eu acho que você tem que pensar nisso. Vamos. Vamos. Vamos.